Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar continuidade a nossa frequência de vídeos sobre a Dolomita. Se você perdeu o vídeo do que é a Dolomita, eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque você precisa conhecer, saber os seus benefícios, pra então decidir se você vai colocar ela no seu dia a dia, no seu trabalho na estética. E também, o segundo vídeo foi um protocolo onde eu ensino a fazer uma máscara de porcelana usando a Dolomita. Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu utilizo a Dolomita nas minhas sessões de depilação. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra usar a Dolomita nos meus atendimentos. Quer saber mais? Vem comigo! Eu comecei a utilizar a Dolomita nas minhas sessões de depilação quando as minhas colegas de profissão lá no Instagram me indicaram ela pra usar no lugar de talco. Porque o talco acaba fechando os poros, não era legal ficar aplicando ele depois que passava a cera e depilava. Então, quando eu vi os benefícios da Dolomita na depilação, eu falei Não, é isso que eu quero pras minhas clientes. Pra melhorar o atendimento e assim ajudar também a evitar que aquele pelo encrave, que aquela virilha fique mais escura por causa da cera. Então, acabei usando a Dolomita e me apaixonei por todos os benefícios e como ela é fácil de trabalhar também. Se você já gosta desse estilo de vídeo de dicas, de protocolo, dessa área da estética, convido você pra se inscrever aí no canal. E também, se não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir que eu compartilho dicas do meu dia a dia por lá também. Vou falar pra vocês do benefício de usar a Dolomita nas suas depilações. Ela é cicatrizante, ela não fecha os poros, então você pode aplicar a Dolomita depois que faz o puxão de tirar um pelo e precisa talvez retocar a parte pra ficar sequinha, pode retocar sem medo. Ela é anti-inflamatória, ela é calmante e ela também clareia a região. Então, assim, tem muitos benefícios que eu tenho certeza que vai ser o melhor pra aquela cliente, principalmente que tá depilando, fica sensível. Agora eu vou mostrar pra você, na prática, como eu utilizo a Dolomita, depilando umas axilas. Então, na depilação, eu inicio colocando um pouquinho de Dolomita. Pra deixar a pele bem sequinha, pra vir a cera, também pra acalmar essa região que eu vou fazer a depilação. Venho com a cera e aplico na onde eu quero. Se precisar passar de novo a Dolomita, posso aplicar quantas vezes quiser, porque ela não fecha os poros. Então, ela vai acalmar também. Então, eu posso aplicar quantas vezes eu desejar, ao contrário de se eu usasse o pó. Eu não poderia ficar reaplicando ela a todo momento. E pra finalizar, eu passo um gel calmante na região que eu depilei. Sério, depois que você começa a utilizar a Dolomita nos seus atendimentos de depilação, você vê a diferença que ela traz pros seus clientes. Dificilmente vai encravar o pelo, a cliente vai sentir aquele desconforto na depilação, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!